São anabolismo do braço gigante da perna cavalada Várias as bombas que eu tomei e nenhum mal me causaram Mas se um dia eu morrer, mande dez anjos me buscar Porque do tamanho que eu vou ficar vai ser foda de me levar Deve começar o Dura Testão do Tessé Amém Fala, eu sei agora Como é que é isso aí? É nome do shampoo É nome do shampoo É do rolon Do condicionador Do rolon Sai fedor Sai fedor Fai Meu Minha cabeça Alguém faz laçada Olha o chão Nos encontrarmos de novo O destino Abre a porta Não se importa Eu vou bater na sua porta Pegaram a tua colher e colocaram no canjo Vou cantar um rei